Olá, queridos! Vamos ajudar as crianças que ainda não aprenderam a fazer cocô no banheiro? Nós temos vários vídeos sobre desfraude aqui no canal. Eu vou deixar alguns deles na descrição desse vídeo, para você que está começando esse processo. Mas algumas pessoas já conseguiram tirar a fralda na hora de fazer xixi. Mas na hora de fazer o cocô, a criança não faz. Só faz se colocar a fralda. Ou só faz no box tomando banho. Isso é um comportamento bastante comum. Ou só faz na calça. De qualquer maneira, não conseguiu ainda colocar essa criança para fazer no vaso sanitário. Quais são as técnicas e o que a gente pode fazer para ajudar esses pequenos? Como você já sabe, é muito importante usar material de apoio visual. Você encontra vários desses materiais no nosso site. Então, eu vou deixar também na descrição desse vídeo o endereço do site, porque lá tem materiais para download. Aproveita que você vai lá para baixo e já se inscreve aqui no canal. Além desses materiais, que vão dar uma rotina visual para a criança mostrar cocô aqui no banheiro. Isso é cocô. Todas as vezes que a criança faz o cocô na fralda, na calça ou no box, você pode pegar o cocô e jogar dentro da privada, indicando cocô no vaso, cocô na privada. E fazer sempre essa associação do cocô ali. Muitas vezes, a criança até já sabe, aponta o vaso, fala cocô, mas na hora de fazer, não consegue. Como que nós temos que proceder nesse caso? Nós precisamos ficar atentos aos sinais de quando a criança vai fazer cocô. E ela faz sinais, né? Algumas crianças se escondem atrás de algum lugar, da cortina, do sofá. Algumas crianças vão para um cantinho específico e começam a fazer ali a força para fazer o cocô. Nessa hora, nós precisamos levar a criança o mais rápido possível para dentro do banheiro, para que ela faça ali dentro. De preferência, sentá-la no vaso. Mas, muitas vezes, ela vai travar, porque é um lugar, um ambiente muito diferente do que ela está habituada. E aí, ela vai não fazer e vai sair dali. E dali a pouco, ela vai de novo no cantinho que ela está acostumada, porque já virou um condicionamento. Já virou uma associação. Cocô é naquele cantinho. E nós precisamos ficar atentos e pegar novamente e levar diversas vezes, quantas vezes forem necessárias. Pode ser que aconteça de passar a vontade de fazer o cocô naquele momento. E que, mais tarde ou no próximo dia, você precise ficar atento de novo para tentar garantir que ela faça no banheiro. Mas, para isso, o banheiro tem que ser um lugar reforçador para a criança. Precisa ser um lugar agradável. Precisa ser um lugar que não pode ser aversivo. Sentar no vaso tem que ser natural e tranquilo para a criança. Muitas vezes, a criança tem restrições. Ela não gosta de sentar no vaso. A hora que coloca ela no vaso, ela já grita, quer sair. Claro que, se esse é o caso, não tem a menor chance da criança conseguir relaxar para soltar os esfíncteres e fazer o cocô ali naquele lugar. Então, não adianta insistir. Se esse é o caso do seu filho, para tudo. E, antes de começar a levar dentro do banheiro e deixar sentada no vaso, você precisa desassociar a aversão. Tirar a aversão que ela está no vaso sanitário. Então, como? Você vai levar várias vezes por dia a criança para sentar, para ela ver que está tudo bem. Deixa um, dois segundos e depois dá um prêmio. Dá alguma coisa que a criança goste muito. Alguma coisa que você já ia dar mesmo para ela durante o dia. Um brinquedo predileto, um eletrônico, uma guloseima. E todas as vezes que você for dar essas coisas que a criança gosta, você pede, então, para antes de ganhar, ela sentar só rapidinho, um pouquinho, lá no vaso. E depois, faz festa, fala muito bem, você conseguiu. E depois, dá a guloseima que você já ia dar de qualquer forma, porque assim fica associado uma coisa legal com o ato de sentar. Então, primeiro precisa deixar tranquilo, deixar agradável para ela sentar, para depois você começar esses procedimentos. É bem comum, por exemplo, a criança fazer na hora do banho, na hora da água quentinha, dentro do box, justamente porque ela consegue relaxar. Se esse é o caso, presta atenção nos sinais e coloca no vaso. Leva para o banho, coloca no vaso. Leva para o banho, coloca no vaso, até a hora que esse cocô sair, mesmo que seja bem pouquinho no vaso. E quando isso acontecer, você tem que estar muito preparado para fazer uma festa, para fazer associação de coisas que a criança goste muito, para que ela entenda como um reforçador, como algo que você vai associar, algo muito legal que você vai associar a esse comportamento. Então, quando ela fizer o cocô, por exemplo, e ela vai voltar para o banho, no banho aí, então, é o momento dela ganhar os brinquedos de banho preferidos, aqueles lápis para ela rabiscar o box, se ela gosta da esponja para fazer espuma, então, esse é o momento. Se ela gosta de um baldinho para brincar com água, então, ganha o baldinho assim que ela faz um pouquinho de cocô. Assim, ela entende o cérebro, entende e associa. Ah, todas as vezes que eu solto esse cocô no vaso, eu ganho coisas muito legais. A mesma coisa se a criança está em um cantinho lá predileto. Quando sai o cocô no vaso, aí sim você dá alguma coisa imediatamente, que ela goste muito, quanto mais rápida for a associação entre fez o cocô no vaso, ganhar alguma coisa que ela goste muito mais, ela vai fazer essa associação. Junto com esses prêmios, você faz o reforço social. Cócegas, prêmios, feliz, bate palmas, mostra para a criança, parabéns, a mamãe gostou muito que você fez cocô no vaso. E depois de um tempo, nós vamos ficar só com esses reforçadores sociais. Nós vamos tirar os outros itens que nós usamos para premiar e vamos ficar só com os nossos elogios para a criança associar que ela fez o correto. Mas isso depois de algumas vezes, depois que isso já estiver bem instalado, esse comportamento no repertório delas. Espero que te ajude, depois me conta aqui nos comentários como está sendo aí na casa de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.